Vamos lá, vamos dar seguimento aqui a análise, tem muita coisa para falar e a gente vai direto para onde a gente parou, a gente parou quando ia começar a falar de naves e espaço, então vamos lá, NASA Punk, a tecnologia é avançada, porém o visual é algo que nós conhecemos, estamos familiarizados, o lado punk é o escolhido para o lugar do sci-fi, sim, este jogo adota visualmente o punk ao invés do ultramoderno, repito em termos de visual e essa foi a escolha estética da Bethesda para o Starfield, enquanto No Man's Sky, eu falei isso para vocês na primeira parte da análise, No Man's Sky eles foram atrás da ficção científica da década de 70, o estilo visual do que era a ficção científica na década de 70, início da década de 80, aqui eles estão adotando outro visual, o visual aqui não é sci-fi, é punk, é NASA punk, minuto 5 e 21, olhando para a cabine e para o painel, imediatamente a gente lembra de filmes de ficção científica da década de 80, aproveitando vou comentar que aparentemente a Bethesda utilizou outro motor gráfico para o Starfield ou deu um upgrade no anterior, até porque o Fallout 4 já estava meio defasado nesse sentido, a movimentação do personagem está bem mais fluida. Minuto 5 e 23, me agrada o visual de entre aspas antigo, de old school que a nave possui, aliás, refrisando, esse é o tal do NASA punk. O primeiro filme que eu lembro quando eu olho para essa nave é o Alien o oitavo passageiro, a minha mente associa imediatamente esse visual retrô com o daquela nave do filme. Aqui eles também explicam que o visual adotado para os ambientes da nave, bem como para a nave como um todo, é retrô. Eles quiseram dar um ar analógico a tudo, ao invés de todo o modernismo que acompanha o sci-fi e o digital. O objetivo da Bethesda era que tudo dentro da nave pareça bastante usado, desgastado, velho, passar a impressão de que as coisas estão acontecendo na vida dessas pessoas já tem um bom tempo. Minuto 5 e 28, eu simplesmente adoro esses portais internos, essas passagens circulares almofadadas. Estes colchões são típicos de ficção científica analógica da década de 70 e principalmente da década de 80. Olhem o chão, onde tem os seis adesivos retangulares, de borda curva, cinza e escuros. Um deles está tão gasto devido ao tráfego de pessoas por ali que ele perdeu uma parte. A tintura soltou. Esse tipo de detalhe não é óbvio e talvez enquanto você está jogando você nem repare nele. Porém, no seu subconsciente, sua mente te manda informação. É velho, está desgastado, tem tempo que está ali e isso te passa a sensação que os desenvolvedores querem. Aliás, para mim, este foi um dos inúmeros erros da trilogia 1, 2, 3 de Star Wars lá no início dos anos 2000. Era tudo absurdamente limpo e pristino. Voltando ao Starfield. Minuto 5 e 30. O tipo da cadeira com as barras de ferro em volta, os painéis com cores básicas, laranja e azul PC, típicos de computadores antiquíssimos, os botões da velha guarda, decoração funcional repleta de remendos, parafusos à mostra, placas encaixadas, tinta solta, placas alcochoadas. Tudo isso constrói a narrativa visual retrô. Repararam na cama com o colchão arrebenta a coluna? Eu chamo esse colchão de arrebenta a coluna, porque você dorme nele e você acorda com a coluna toda fodida. Olhem a lixeira imunda que está do lado. Dá uma olhada. Vejam as prateleiras com os cabos de aço trançados em X, protegendo os objetos ali. Corta para o outro ângulo e você tem um boné de beisebol do lado de um desenho de um foguete, possivelmente feito pelo filho do tripulante, e um papel escrito cansado, num balão de pensamento, indicando o bom humor do personagem que dorme nesse cubículo aí. Cartões postais. Não sei se no Brasil existe o costume de enviar cartão postal, mas lá fora eles ainda são populares pra caramba, ainda mais se tratando de cartões postais interplanetários. Quem não gostaria? Acima do boné, o que parece ser um diagrama de uma nave. É isso mesmo? Parece, né? Corta de novo e agora você vê um capacete preto. Visor preto escrito não use. Do lado de um meteorito usado pra enfeite. A pia com louça suja, postres de filmes, sabonete líquido ou detergente líquido, compartimentos possivelmente de utensílios domésticos, algo que lembra uma cafeteira, muitos potes, receita de um sanduíche chamado O Sanduíche. Esse aqui é O Sanduíche. O melhor de todos. Do lado, uma anotação a respeito de limões. Limões. Um porta-papé-estoalha, uma vasilha redonda, laranja, provavelmente de saladas. Claro que essas coisas, é muito provável que elas não sejam usadas nos jogos. São meramente papel de parede, estética de fundo, props, como se chama no cinema, mas ajuda de alguma maneira, quando você vê essas coisas assim. São detalhezinhos que ajudam. Minuto 5 e 41. Um dos seus membros da tripulação, debruçado sobre o console da navegação, acho que é isso, pergunta, para onde, capitão? Acho que vamos usar essa mesa como estratégia de jogo. É o que eu estou achando. Planejando rotas e locais a visitar. Sabe onde você faz isso, de maneira bem simplória, mas que é bastante funcional? Como é que é o nome dele? Sea of Thieves. O Sea of Thieves tem uma parada dessa. Eu acho que essa mesa, de alguma maneira, vai passar informações importantes com o tempo. Eu também acho que ela vai fazer isso. Lugares mais hostis, ameaças, locais de mineração de recursos, etc. Eu acho que esse tipo de informação, de vez em quando, vai aparecer nessa mesa. Sabe onde você vê muito isso? naquele jogo Subnautica. Subnautica tem um painel lá que, depois que você vai dando uns upgrades, ele te mostra onde tem o que para você minerar e tal. Não me lembro se ele mostra ameaças, mas ele mostra locais de mineração e algumas outras coisinhas. Minuto 5 e 46. Este é o planeta onde estamos atualmente. Não sei se é o planeta inicial do jogo. Quando você abre um mapa estelar, ele te mostra estas informações que estamos vendo, por partes. Começando pela primeira informação. Nome do planeta, Porrima 4-C. Embaixo, lua do planeta Porrima 4, sistema Porrima. Pesquisa, 44%. Tipo do planeta, rochoso. Gravidade, 0,52 de gravidade, ou força G, como você quiser. Temperatura, frio, atmosfera fina, maior parte composta de gás carbônico, magnetmosfera fraca, fauna marginal pouca, descoberta, zero animais de 4, flora pouca, descoberta, zero vegetais, ou plantas de 3, água radioativa, recursos, ferro, prata, cloro, e um outro que eu não consegui ver, além de sódio, e mais alguns elementos. Traits, são as características do planeta, coisinhas bem especiais, específicas deste planeta, zero de duas. Esses traits, eu tenho quase certeza, que são negócios muito maneiros, que a Bethesda coloca no planeta, para a gente descobrir. recomendo, quando vocês encontrarem planetas, que tenham traits, ir atrás deles, pelo menos eu acho que é. Olhando o planeta, você tem um outpost, um posto avançado civil, e um posto avançado industrial. Aqui o Todd Howard confirma, que realmente podemos escolher, qualquer lugar no planeta, para pousar. Podemos também escolher, um dos pontos já conhecidos, já descobertos, e realizar a viagem rápida, até um deles. Minuto 5 e 57. Se você der um zoom out maior, é possível ver todos os planetas, daquele sistema da galáxia. Todos os planetas, daquele sistema, daquela galáxia. Olhem na tabela do lado esquerdo da tela, e vamos analisar essa tabela. Sistema por rima, nível 30. Uma bola branca bem grande, e depois seis bolinhas pretas. Uma verde, na verdade, uma verde que eu acho que é onde a gente está. Com bolinhas menores, em cima delas. A bola grande branca, é a estrela do sistema, o sol do sistema, por assim dizer. As bolas menores, os planetas, e as menores ainda, as luas. Só aqui, neste sistema, nós temos 21 pontos de visitação possíveis. O losango azul, em cima de um dos planetas, é uma missão de história disponível. Seguindo na tabela ao lado, pesquisa 32%. Por rima 1, é onde o cursor parou, e revela as seguintes informações. Tipo, estéreo, gravidade 0,38 g, temperatura extremamente quente, chá moscado, atmosfera nenhuma. Bom, era de se esperar, se o planeta é chá moscado, é bem provável que não tenha atmosfera mesmo. Magnet atmosfera, desconhecida, fauna, inexistente, óbvio, flora inexistente, também óbvio, água inexistente, recursos, 0 de 2, hélio e ferro. 0 de 2, porque provavelmente a gente ainda não escaneou, ou não minerou nada. Acredito que seja isso. Por rima 3, vamos analisar. Pesquisa 46%, tipo rochoso, gravidade 2,01 g, temperatura frio, atmosfera fina, M maiúsculo, será que é fina média? Não sei. Magnet atmosfera normal, fauna pouca, flora pouca, água segura, provavelmente em termos de ingestão de água, para a gente poder pegar água para beber, se for usar para plantar também. Recursos, 0 de 5, dentre eles, alumínio, cloro, lítio e água. Características desconhecidas. Seria, acho que trade. Não, trade. Seria, não, é. Agora, a lua conhecida como por rima 5, traço A. Pesquisa 26%, gravidade 0,4 g, temperatura frio extremo, olha que legal, vai ter frio e vai ter frio extremo. Atmosfera, STD. STD, eu acho que é típica. N2, eu acho que é nitrogênio. STD deve ser standard, que é normal, tradicional. Magnet atmosfera desconhecida, fauna inexistente, flora inexistente, água segura, por consumo, deve ser. Recursos, 0 de 8, dentre eles, cloro, cobre, flúor, lítio, prata, água, características desconhecidas. Minutos 6 e 11, zoom out maior ainda, e você pode ver todos os sistemas desta parte da galáxia. Com o cursor do mouse, os desenvolvedores estão mostrando para a gente as informações dos sistemas vizinhos, que se encontram em alguns anos-luz de distância. Se você prestar atenção no sistema volume 2, eu acho que é isso, na tabela à direita da tela estão os seguintes dados. Por rima 4, traço C, volume 2, alfa. Você vê um salto, ou seja, para chegar nesse lugar, você tem que dar um salto. Qual é a capacidade do salto? 20 anos-luz. Eu acho que é isso, tá, gente? A distância, 14.004 anos-luz, capacidade da carga, 130 de 450, consumo de combustível, 11,86, no total de 50. Na tabela da esquerda, a gente tem outros dados. Volume 2, nível 5, 1 estrela e 6 planetas, pelo gráfico visual que está ali, 5 luas, pelo gráfico visual, classe espectral G5, e D do catálogo, GL 506, temperatura 5.575, massa 0,93 M, eu acho que esse M é de milhões, eu acho que é de milhões. Ele está dando a temperatura do sistema, tá, pessoal? A massa do sistema, a temperatura do sistema, a classe do sistema. Massa 0,93 milhões, raio 647.559, magnitude 5,07, 6 planetas, 5 luas, postos avançados 0, porque não foi construído nenhum posto avançado ainda, e pesquisa 34%. Essas informações todas, quando a gente for jogar, elas vão fazer mais sentido pra gente, elas vão ter uma função, eu acredito. Bom, dito tudo isso, e uma vez que vários desses códigos, nós ainda não sabemos o significado, a parada das viagens vai ser parecida com o game no Man's Sky. A gente vai precisar fazer upgrade na nave pra poder alcançar sistemas mais distantes, assim como o Man's Sky, melhorias não só na parte de navegação da nave, mas motores, escudos, equipamentos de salto, como também em algumas habilidades. Sim, as naves possuem algumas habilidades especiais, e podem ser pesquisadas, compradas e instaladas. Vamos entrar em Nova Atlantis? Vamos falar de Nova Atlantis. Minuto 6 e 33. O salto decidido foi pro sistema de Alpha Centauri, onde a cidade de Nova Atlantis está localizada num planeta específico. Vamos prestar atenção aqui, muita atenção, nas animações do salto, que pra mim, são as melhores animações num jogo desses. No meu entendimento, o foco foi cinematográfico. Lembrou demais cenas de filmes que eu vi na minha infância, e mesmo na minha vida adulta. Espero que estas animações possam ser vistas frequentemente no jogo, e que não sejam muito curtas, ou que pelo menos o jogador possa escolher se quer vê-las ou não. Minuto 6 e 50. O visual do planeta, ao chegar no sistema Alpha Centauri, é absurdo. Eu adoro a decisão que a Bethesda tomou de se manter um pouco mais fiel a, entre aspas, realidade, daquilo que entendemos por espaço sideral. Isso traz uma mistura de duas sensações em mim, fascínio e um pouco de medo. Mas não no sentido, assim, medo de terror, sabe, de pavor. No aspecto do desconhecido, o medo natural daquilo que nós não entendemos, que não compreendemos. Dá pra ver algumas naves trafegando próximo à órbita do planeta, e a voz de alguém, que eu acredito ser uma espécie de xerife do sistema. Eles dizem que estão escaneando o nosso carregamento. Uma vez que o escaneamento tenha sido terminado, recebemos o sinal verde pra pousar no planeta Nova Atlantis, e isso pra mim levanta algumas questões. Não sei se pra vocês, mas pra mim levanta algumas questões. Primeiro, será que dependendo do tipo de nave que a gente estiver pilotando, teremos problemas em alguns sistemas? Pergunta dois, será que dependendo do carregamento da nossa nave, se tivermos roubado algo, por exemplo, poderemos ter problemas ao chegar em determinados sistemas? Questão número três, será que dependendo da situação, será necessária uma negociação pra poder pousar a nave no planeta, na estação espacial? Ou nós iremos entrar em batalha com a polícia espacial do local? Três questões que eu comecei a me perguntar aqui, não sei se vocês estão com a mesma dúvida que eu, mas fiquei em dúvida em relação a isso. E são dúvidas que, vou deixar bem claro, só deixam o jogo mais maneiro ainda, mais interessante ainda. Minuto sete e quatro. Eu espero que todas essas animações, que eu estou chamando de cutscene, sei lá porquê, sejam maiores e com uma direção mais cinematográfica possível, porque é um dos momentos mais maneiros num jogo desse tipo. Pelo menos pra minha preferência. Ainda mais com um trabalho magnífico, feito um a um pelos desenvolvedores, no que se trata de esculpir cada planeta do jogo. Ou melhor dizendo, certas partes exploráveis dos planetas. Mais uma vez repito, decisão acertada em fazer uma quantidade de planetas muito, 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 muito menor que em outros jogos, porém, se dedicando muito mais. Dedicando muito mais atenção, despendendo muito mais trabalho em cada um destes planetas. Eu gostaria mesmo de poder ver animações marcantes que ajudam com a experiência. Assim como a Rockstar sempre faz e sempre fez. Quer dizer, sempre faz não, né? Sempre fez. Se vai continuar fazendo ou não, a gente vai descobrir. Minuto sete e quatorze. As primeiras imagens de Nova Atlantis nessa nova gameplay mostram alguns outros detalhes que não tínhamos visto antes. Foco maior nos prédios enormes, a cidade dos arranha-céus, a maior cidade de todo o Settled System e também a mais populosa cidade de todas. Lembrando que devido à limitação dos hardwares, mesmo nos dias atuais, o número populacional ainda não é o equivalente às imagens de Tóquio, de Nova Iorque, de São Paulo, por exemplo. Porém, será de todos os locais do jogo onde mais encontraremos NPCs. Se vocês compararem todos os pontos do universo de Starfield, o local que vai estar mais repleto de NPCs vai ser em Nova Atlantis. Uma coisa a se notar também são as arquiteturas. É impossível não associar Nova Atlantis ao futuro. Olha o design desses prédios. Minuto sete e dezenove. Parece a barbatana de uma orca gigante. É a maior cidade já produzida pelo estúdio da Bethesda. Não apenas em tamanho, mas em artes customizáveis. Vocês sabiam disso? Grupos de pessoas, população, missões, quests. À medida que o vídeo segue, reparem mais uma vez em tudo. Vejam as estradinhas de tijolos brancos, os blocos de concreto pavimentado, com grama, juntando-os como se fosse argamassa. Isso é muito maneiro quando você pensa no feeling do local. É como se apesar da modernidade, eles tivessem abraçado a natureza, mesmo que um pouco. É possível ver árvores pela cidade, muitas delas. Minuto sete e trinta e três. Poderia ser uma espécie de sala de aula com método avançado de didática. Como na época da Grécia antiga, em que Platão, Aristóteles, Pitágoras davam aula na praça. Aulas na praça ou ao ar livre. Aulas baseadas em conversas, em diálogos. Talvez não seja uma aula, talvez seja uma reunião. Os desenvolvedores planejaram essa cidade para que cada jogador, ao explorar, fosse encontrando missões e trabalhos a serem feitos. Eles tentaram dar propósito à imensa cidade de Nova Atlântese. Minuto sete e trinta e nove. Uma praça central em que você vê a placa indicando o distrito comercial e mais à esquerda várias bandeiras. Provavelmente de confederações ou planetas aliados, eu acho. Uma das mensagens visuais que um lugar desses passa ao recém-chegado é bem direta. Ordem. Aqui existe muita ordem. E com ela houve progresso. Ao menos o progresso sob o ponto de vista dessa sociedade, em sua maioria. Minuto sete e quarenta e um. Um jardim suspenso? Uma árvore no topo e uma vista privilegiada do pôr do sol com as montanhas ao horizonte. Corta para um café chamado Serra Brew, por sinal, inexplicavelmente pra mim. De alguma maneira aconchegante. Talvez pelas cores escolhidas pra um ambiente onde se serve café. Deve ser isso. Nas placas ali em cima dá pra ver o que eles servem. Pães, rosquinhas, sobremesas, café fresco, café expresso. Fora os seis tipos de café do dia. A pergunta que fica cosmético ou realmente você vai poder comprar um copo de café e beber? E aliás, só uma pergunta. Em outras palavras, vendedores ambulantes, lojas e lanchonetes de fato servirão comida e bebida e produtos variados ou não? Aguardemos. Minuto sete e cinquenta e quatro. Supostamente nesse local da cidade de Nova Atlantis é onde a jornada de todos os heróis, todos os jogadores vai começar, segundo a moça da equipe dos desenvolvedores está afirmando. Vejam que estranho, pra dizer o mínimo, é você ver nosso personagem chegar numa cidade tão civilizada e organizada como essa, vestido com um traje de astronauta, sujo de poeira cósmica dentre outras coisas, enquanto a sociedade está vivendo o seu dia normalmente. É como você ir a um casamento de chinelo de dedo e bermuda ou ir à igreja de biquíni. Mais uma vez, quero chamar a atenção para a movimentação do modelo 3D do nosso personagem. Está muito mais fluida que os últimos jogos da Bethesda. Já estava na hora de superar aquele velho motor gráfico. Já tinha passado da hora, pra ser bem sincero. Corta pra cena seguinte e o relógio de pulso serve como uma espécie de ID, de RNG, cartão de identificação. Esse relógio vai ter múltiplas funções no jogo, mas a gente vai falar mais disso pra frente. Minuto 8. Entramos numa espécie de biblioteca ou sala de reunião da facção Constelação. Eu falei bastante deles nas análises anteriores. E tem um robô igual o Vasco. Ou será que é o próprio Vasco? Olhem o chão. O detalhe das madeiras, das sombras e reflexos. Tomara que minha placa de vídeo suporte, porque tá parecendo que esse jogo vai ser um pouquinho exigente com a máquina. E eu quero que ele fique o mais bonito possível aqui em casa. Corta pra cena seguinte e você pode ver melhor o local. O teto é simplesmente formidável. E você vê literalmente o céu do espaço. O legal da facção Constelação é que nesse momento da lore do Starfield, eles são vistos como um grupo místico. muitas pessoas nem fazem ideia de que a facção Constelação ainda existe. Olha que interessante isso. Eles são especialistas em exploração espacial. Um quadro é mostrado e eu fico me perguntando seria a foto do Vasco da Gama? Vasco da Gama? O explorador? É muito parecido com o explorador português Vasco da Gama. Vocês não acham, não? Olhem a foto do Vasco da Gama no Google e me digam vocês se não parece. Corta pra artefatos perdidos e a narração explicando que essa facção tem como objetivo ir atrás de respostas para as questões mais intrigantes da humanidade. Eu acho que eu já encontrei a minha facção, meus queridos. Eu acho que a minha facção vai ser essa. Eu amo explorar e ir atrás de respostas. corta pra uma imagem de uma caverna com blocos de um mineral misterioso. Artefatos alienígenas que, segundo a líder da facção, devem ter chamado o jogador até lá de alguma maneira. A líder da facção Constelação está dizendo nesse momento do vídeo que estes artefatos alienígenas dentro dessa caverna devem ter chamado a gente lá de alguma maneira. porque esse jogo vai ter umas paradas bem interessantes de fantasia, de mistério. A cena corta pra uma animação do jogador colocando parte de um artefato na mesa junto a outras partes de outros artefatos bem parecidos. Ou talvez partes de um mesmo todo. E a pergunta que fica no ar entre os membros da Guiga Constelação é simples. Será que alguma forma de vida inteligente deixou uma mensagem ou uma maneira para que a gente encontre isso fora dos limites do sistema Settled? Lembram do sistema Settled? Eu expliquei para vocês sobre ele. É como se fosse a união de três sistemas para governar e organizar parte da galáxia. Então Settled System são três sistemas. Como por exemplo o nosso sistema solar aqui, um sistema vizinho e mais outro formando o Settled System. é basicamente isso para vocês entenderem se vocês estiverem meio confusos. Nós somos apresentados aos membros da Guilda Constelação. Vamos lá falar deles. Sarah Morgan, a líder da Guilda e ex-soldada aventureira. Matthew, ou Matthew, ou Mateo, teólogo, acho que é isso. E crente na busca por respostas lá fora. É um teólogo. Noel, brilhante cientista e protegida de Sarah. Walter, um homem de negócios muito bem sucedido e patrocinador da Guilda Constelação. Vlad, ex-pirata. Sam Cole, cowboy espacial aposentado. E o que é isso? e Barret. Pelo que eu entendi, é uma espécie de alívio cômico da Guilda Constelação. cena seguinte, a nave aparece contra a luz da estrela, navegando entre dois planetas. Essa imagem é tão maravilhosa que eu vou repetir. Seria mais que perfeito se pudéssemos usar um modo câmera de cinema. Corta para o personagem num planeta em meio a ruínas ancestrais alienígenas. Pensando honestamente, um filme com um visual destes aqui. O camarada chega num planeta alienígena que por si só já é mega interessante e daria bilheteria. Ao fundo, umas cadeias montanhosas e uma lua gigantesca pinta o cenário. Entre ele e o céu, ruínas aliens flutuam aguardando o quê? Uma inteligência capaz de desvendar a mensagem? Meus queridos, isso é diversão para mais de método. é garantido umas boas semanas, meses de diversão isso aqui. Prestem atenção nas folhas dos arbustos e nas plantas desse planeta. Elas são do tamanho ou até maiores que o personagem. Não te faz pensar que tipo de vida inteligente foi capaz de construir essas máquinas ou comunicadores aliens? Seria uma raça no mínimo três vezes maior que a humana. vocês não acham? Ou não? É uma possibilidade. Esse tipo de sensação e questionamento não são escritos. Eles são estimulados de acordo com aquilo que a direção do jogo vai passando de diversas maneiras para o jogador. Minuto nove e trinta. Imagine você explorando o planeta e por acaso esbarra com um posto comercial destes perdido no meio do nada. Quem sabe não seja um posto comercial mas um posto de abastecimento como nos filmes hollywoodianos onde no meio do deserto onde não tem absolutamente mais nada é apenas um posto de gasolina como uma espécie de oásis. Muitas boas histórias já foram contadas assim. A primeira que me vem à cabeça não é exatamente um primor mas é muito divertido um drinco no inferno. Aliás uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa cena é justamente o fato desse posto estar numa espécie de baixada. Reparem que tem uma morada rochosa natural no entorno dele. Repararam? Muito bom isso. Corta a cena e vemos uma mulher adulta e uma criança e aos pés delas o que parecem ser túmulos ou covas. Seria um cemitério para honrar e lembrar entes queridos? O narrador está enfatizando enquanto vemos essas cenas que as histórias serão reveladas à medida que explorarmos e encontrarmos NPCs pelo jogo. Minuto 9 e 33 O personagem corre em meio à vegetação e umas criaturas aliens de olhos grandes estão por ali cuidando de suas vidas. umas plantas super diferentes que parecem balões de hélio ali atrás. Detalhe para as costas retas das criaturas. Pelos em suas cabeças bem visíveis. Os pelos, né? Corta para outra cena em outro planeta. Agora com criaturas meio zebradas como se debaixo das escamas ou couro grosso estivesse algo incandescente. longos bigodes e olhos brilhantes alaranjados. Mais um pássaro ou ave ou criatura alada como preferir e vou de novo chamar atenção para a movimentação fluida das criaturas. Mais uma vegetação que me lembra um pouco as savanas africanas e mais um planeta com uma lua extremamente próxima de sua atmosfera. O visual desse tipo de coisa nunca me cansa. É incrível. E esta saber como Starfield vai estar no lançamento. Hype é bom mas com os dois pés no chão sempre. Uma criatura aracnídea um predador avista outra criatura visualmente igualmente perigosa e a destrói. Isso significa que animais agressivos em Starfield serão as versões do Fallout 4 e Skyrim nestes dois jogos quando você batia de frente com monstros perigosos era tenso. Eu acho que Starfield não vai ser diferente disso. É um jogo da Bethesda. Lembram do Deathclaw do Fallout 4? E o pé grande das montanhas geladas do Skyrim? Ou o King Crab do Fallout 4 de novo? Lembram daquele lagosta meio camarão? Era tenso. Eu acho que aqui em Starfield vamos ter a mesmíssima coisa. Minuto 9 e 52 A gente está dentro da maravilhosa cidade de Nova Atlantis e este é o café. A primeira coisa que eu queria apontar aqui é o design das cadeiras. Olha que legal que ficam os triângulos os retângulos nas costas das poltronas. Imediatamente isso me remete a uma das histórias de ficção científica alienígenas que eu mais amo que é o roteiro do Steven Spielberg e produção da extinta Lucas Games um jogo chamado The Dig The Dig Eu já falei desse jogo algumas vezes aqui no canal eu já fechei esse jogo duas vezes na minha vida eu zerei ele quando ele saiu lá na década de 90 e acho que uns cinco quatro anos atrás eu fechei ele de novo e para minha surpresa o jogo é tão bom quanto na época que eu joguei lá atrás. O roteiro é do Spielberg uma aventura gráfica mas eu não vou falar desse jogo aqui agora. E essas cadeiras me lembravam desse jogo enfim esse jogo marcou minha vida e eu não quero dizer necessariamente o motivo mas eu vou botar algumas imagenzinhas do The Dig aí para vocês verem por que que eu estou falando disso. Enfim tem esse jogo no Steam para vender eu recomendo ele absurdamente a história é ótima. Essas formas geométricas elas estão presentes no jogo e é impossível para mim não associar mesmo que involuntariamente as boas sensações de quando eu joguei com esse cenário que eu estou vendo aqui no Starfield. Um outro detalhe que eu acho muito maneiro chamar a atenção é para o tamanho das janelas. Você tem uma visão das belíssimas árvores que estão lá fora esse tamanho de janela permite entrada de luz assim muita entrada de luz deixando o ambiente muito mais vivo do lado direito da tela em cima da porta tem um sinal em neon o que parece de uma grafia alien eu posso até estar enganado mas me parece eu gostaria muito que tivéssemos um sistema de línguas mesmo que básico nesse jogo e que ele fosse muito mais inteligente e mais bem elaborado que o sistema de No Man's Sky e No Man's Sky é basicamente você clicar em pedras e aprender palavras e depois você consegue traduzir coisas de pouco a pouco é menos divertido e é mais grinding eu preferia um sistema onde houvesse menos palavras mas que você fosse anotando num diário ou coletando páginas e pudesse ir aprendendo o essencial e que de alguma maneira a gameplay específica dessa seara de tradução de linguagem do jogo fosse um desafio mesmo que leve para o cérebro comparando grosseiramente aos jogos de puzzle que desafiam sua mente ao invés de seus dedos por exemplo da sua capacidade de apertar combinações de botões de maneira bem rápida o que eu estou querendo dizer é o seguinte não precisa entupir o jogo com uma língua ou várias alienígenas mas alguma coisa deixa a mente do jogador trabalhar um pouco com a ajuda de solução de problemas ou de exploração para que essas línguas fossem traduzidas sejam traduzidas de uma maneira divertida repito não precisa ser um alfabeto inteiro nem inúmeras línguas como a gente tem no Men's Sky que de novo não faz isso de modo lá muito divertido mas algumas coisas para quem curte algo mais desafiador no nível intelectual digamos um desafio mais intelectual mais mental seria bem legal eu não acredito que a Bethesda tenha feito isso mas seria legal seria muito legal mesmo ao invés de você de tudo estar escrito em inglês legendado em português você vai ter que ter um trabalhozinho extra se você quiser saber o que é que está escrito em tal lugar pesquisar algumas páginas aprender um pouquinho mais da língua quem sabe ser recompensado por isso de alguma maneira eu acho que seria legal minuto 9 e 54 as texturas das roupas e os cabelos não estão primor definitivamente tem jogos muito, muito, muito melhores o próprio Cyberpunk The Witcher 3 Red Dead Redemption 2 mas eu vou ser honesto com vocês sem passação de pano eu não fico tão incomodado assim um jogo desse calibre tem preocupações muito maiores e muito mais importantes tem prioridades acima da textura em alta definição tem a questão da história por se tratar de um RPG tem a variedade de planetas em termos de geologia a fauna a flora o motor gráfico que eu vou repetir diga-se de passagem melhorou consideravelmente em relação aos outros jogos da Bethesda aparentemente ao menos tem a questão dos diálogos eles precisam ser interessantes eu não quero ficar esbarrando em diálogos genéricos contra o C contra o V eu quero um diálogo que seja interessante e criativo missões que sejam diferentes e não absurdamente preguiçosas como em Mafia 3 que aliás eu zerei duas vezes é um puta jogo divertido mas as missões secundárias são cretinas preguiçosas cansativas repetitivas pra caramba dar propósito às mecânicas criadas pela própria Bethesda dar propósito à nave personalização das armas das armaduras dos trajes personalizar a nave propósito recompensa pra quem quer lutar pra quem quer explorar pra quem quer dialogar tudo isso tá em termos de importância ao meu ver acima à frente das texturas dar propósito em função aos vendedores e comerciantes como neste café que a gente tá vendo enfim existem inúmeras questões infinitamente mais importantes e mais urgentes do que as texturas eu diria até a iluminação tem uma importância maior só um detalhe não estou dizendo que a textura do Starfield pelo que eu tô vendo aqui tá ruim não é isso mas em alguns momentos eu fico com a sensação de que ela não está tão boa mas pode ser o vídeo que eu tô vendo aqui também a definição dele não tá tão legal assim pode ser isso minuto 956 eu adoro as imperfeições dos tijolinhos do chão eu adoro cada detalhe de cada parafuso solda mola fio de robô azul inclusive o fato das ombreiras dele darem um certo ar de autoridade meio policial e também estarem meio amarelados devido ao uso ao desgaste eu adoro isso cena seguinte e ao invés de tijolinhos no chão a gente vê losangos estas quebras nos padrões determinam também setores específicos da cidade isso indica organização o narrador tá falando disso o povo aqui valoriza absurdamente a ordem os valores tradicionais o respeito a lei o legado da humanidade afinal de contas eles se consideram os verdadeiros filhos da terra do planeta terra aqui fica uma deixa nas entrelinhas que não tá tão nas entrelinhas assim sugerindo que talvez o planeta terra não esteja em bons digamos assim não esteja não esteja tão bem tão nos trilhos eu não sei se é porque o planeta se corrompeu de uma maneira geral ou se o planeta tá meio morto as pessoas estão indo embora do planeta terra porque não tá tendo condição de ter vida decente aqui o primeiro vídeo de análise que eu fiz eu mostro um arco num planeta e eu começo a levantar várias hipóteses dele e tinham pessoas assistindo ao vídeo na estreia eles disseram assim que parece que teve um canal que eu esqueci o nome agora acho que universo paralelo deve ser universo paralelo que fez uma comparação dizendo que tem um arco desse igualzinho nos Estados Unidos e que talvez fosse uma uma indicação bem clara de que o planeta terra tipo fudeu acabou seria muito interessante seria um momento sabe o que seria um momento planeta dos macacos pra quem viu o filme original tem um momento desse aí bem interessante em que eles encontram a puta num spoiler porque é a última cena do filme mas eles encontram a estátua da liberdade enterrada numa praia tá tipo metade dela pra fora ou a cabeça dela e o pedaço do braço segurando a tocha pra fora é bem chocante essa cena mas enfim então se a gente levar em conta que a história e os diálogos terão consequências eu não lembro se a Bethesda falou sobre isso então eu não vou fazer uma afirmação mas seria bom ter prudência quando você for decidir dizer coisas pra NPCs e tomar decisões quando se trata quando se trata da United Colonies e o povo de Nova Atlantis eles valorizam demais a lei e a ordem e as tradições lembrem-se disso quando vocês forem jogar vocês estão lidando o povo mais tradicional mais conservador no sentido de é isso aí mesmo minuto 959 eu apostaria em novos recrutas fazendo juramento para entrar no clã na guilda específica dos caras para mim é isso que está acontecendo aqui entendam entendam uma coisa essa galera está aqui por um chamado eles creem eles acreditam nisso tudo e é essa fé esse ideal essa disciplina que faz esse lugar ser o que ele é é o tipo de lealdade que não se compra nunca desprezem isso especialmente nos dias de hoje eu tenho quase certeza que essa é uma das guildas que nós poderemos escolher fazer parte essa facção esteve em guerra até o ano de 2300 alguma coisa se eu não estiver enganado lembram que nós começaremos o jogo no Settled Systems e que ele é um campo de batalha na verdade ele vive uma guerra fria vocês se lembram disso? pois é essa facção a United Colonies é um dos braços fortes e tem seus inimigos minutos 10 e 4 vemos pela primeira vez ao menos parece ser não lembro de ter visto antes a Vanguarda Vanguarda eu vou chutar aqui é um braço mais militar mais bélico da United Colonies que serve como defesa e inteligência militar para a proteção de tudo que eles consideram importante e sim o NPC acaba de convidar o jogador no vídeo para entrar para a Vanguarda então confirmado povo meu quem quiser porradaria seguindo um ao menos motivo estoico honrado seguindo diretrizes motivações nobres e idealistas essa é a sua guilda a sua facção reparem na pose do manequim eu acho que é um manequim segurando o estandarte em frente a a uma das naves combatentes da Vanguarda a luz da estrela nascente revelando a silhueta do planeta no sistema Atlantis ali debaixo da nave vocês tinham reparado isso é a imagem porque a imagem é animada tudo isso é política marketing propaganda e serve como inspiração para novatos e mesmo veteranos é linguagem visual tem um impacto positivo claro é um painel curvo é bem acentuado tipo um cinema 180 graus ah não posso deixar de dizer o mais importante quem se juntar a Vanguarda pode ganhar a cidadania da United Colonses e isso tem peso tem diferença mas Johnny para que eu quero essa porcaria tem alguma influência isso no jogo meu pequeno querido ouvinte minha querida tem tem com T maiúsculo e eu vou falar disso mais para frente porque o meu fiofó quase caiu na minha bunda quando eu vi uma parada que a Bethesda fez no jogo nada que seja um choque algo nunca feito antes mas para um RPG é um elemento sensacional de ter e a Bethesda colocou isso no Starfield vou falar disso mais tarde então guarda aí essa informação que eu acabei de te dar a respeito da vanguarda e das guildas minuto 10 e 7 eu adoro essa cena eu tenho uma profunda admiração por pessoas que respeitam hierarquia e se dedicam a causas em que elas acreditam mesmo que eu não acredite na causa se o sentimento dela é honesto eu admiro isso hierarquia e respeito hierárquico é bonito ponto você pode estar do outro lado da ideologia dos valores mas o respeito é algo admirável move um bom sentimento é como ver um filho sendo respeitoso com o pai um cidadão jovem sendo respeitoso com o idoso é um valor tradicional que sempre moveu a humanidade a algo melhor e está morrendo por razões que eu não vou discutir aqui respeito é bom sempre puro e simples essa imagem é muito forte nesse sentido o ângulo da câmera não é aleatório quem estuda fotografia quem estuda direção entende bem isso porque a câmera fica um pouco abaixo porque a câmera mostra o personagem do peito para cima nesse ângulo porque dá imponência o Batman geralmente é filmado assim em ângulos mais oblíquos enquanto o Superman especialmente o clássico da década de 70 e 80 era mais um ângulo reto na altura dos olhos denotando mais humildade uma imagem menos amedrontadora veja aqui ela presta continência e os olhos dela miram a parte de cima da tela ela está olhando para frente pelo ângulo da câmera fica parecendo como se ela estivesse olhando para cima então isso são mensagens visuais poderosas que são escolhidas pela direção do jogo propositalmente por diretores competentes que querem passar uma mensagem específica tudo na vida é assim quando você aprende a interpretar os códigos você começa a entender as mensagens acredite na arte na propaganda nada é por acaso nada tem mensagem em tudo a qualidade da mensagem e o que ela quer passar isso é outra história eu realmente adoro essa cena isso não significa que eu vá me juntar aos vanguardistas da United Colony não estou dizendo isso eu não decidi ainda embora o meu favorito no momento sejam os membros da constelação que é foco 100% em exploração e desvendar mistérios minuto 10 e 10 vemos agora Nova Atlantis bem ao longe um pouco mais do planeta selvagem é um lugar bonito ao que parece e temos animais que se assemelham a híbridos de planta e animal é meio planta é meio vegetal meio animal vocês sabem o que eu lembrei vocês conhecem o inseto pau também é chamado de bicho pau talvez você conheça ele como bicho pau já ouviram falar essa criatura que a gente está vendo aí me lembrou muito o bicho pau só que ele é bem mais maneiro seria essa palavra mais maneiro não sei aliás essa criatura é predatória ou ela é pacífica honestamente pelos espinhos nos membros e pelo som que ela emite além das presas laterais no pescoço eu chutaria com um predador só uma última observação antes de irmos para a próxima cidade olhem o espetáculo da magnitude da nova Atlantis ao longe olhem a imponência dos arranha-céus não é só isso foge daquela estética de caixa quadrada retangular horrorosa medonha e fadonha dos dias atuais porque a beleza da arquitetura atual está quase morta você tem que procurar arquitetos incríveis artistas para ter obras assim bem diferenciadas porque a maioria das cidades no mundo inteiro principalmente no ocidente está seguindo o modelo de prédio caixa aquela coisa horrorosa estética que ignora completamente a beleza das coisas e foca em formas geométricas como caixas os prédios são lindos e diferentes e eles tem movimento é uma barbatana de uma orca a direita lembra uma espécie de um fruto que quando amadurece abre mais para a esquerda você vai ver um puta contraste não apenas nas cores mas nos formatos como se os prédios se encaixassem e complementassem essa cidade ela é muito bonita ela é linda porta para a cidade de Sidonia no minuto 10 e 14 uma cidade colonizada em Marte da United Colonies cidade mineradora foco em prover recursos para a guilda para a facção eu vou chamar de guilda e vocês podem entender como facção tá bom? a partir de agora eu vou falar só guilda beleza? Marte sistema solar só que eles abreviaram o solar para sol continuando eu não sei explicar a razão e nem sei se vou conseguir responder vocês mas por que existe um fascínio pessoal em Marte é algo que um dia quem sabe eu vai entender eu já falei para vocês que eu tenho um fascínio particular por planetas gasosos e planetas gelados e eu esqueci de citar Marte eu adoro Marte não sei por que não me perguntem porque foram muitos filmes sobre Marte que eu vi muitos incluindo uns que o pessoal odiou como Missão Marte por exemplo e eu adorei apesar de saber que a história é bem marromena o planeta que chamamos de vermelho e que as fotos atuais da própria NASA mostram que ele é mais areia do que vermelho enfim tá aí é ponto de visitação e está inserido no roteiro na história principal de Starfield já pensou que legal pisar em Marte mais uma vez lembrando que a Bethesda se comunicou ao longo de todos esses anos com frequência com a NASA então é possível possível que tenham seguido muitas informações reais sobre a geologia de Marte suas características que jornada não será essa visitar esse lugar curiosidade repararam nos trilhos com trens ou enfim bondes passando lá no fundo será que nós vamos poder fazer esse tipo de viagem na superfície de Marte seria muito maneiro não seria minuto 10 e 18 quem notou o ventilador enorme no topo da tela quem lembrou imediatamente ao ver do ventilador do filme Vingador do Futuro do Schwarzer do Arnold Schwarzenegger levanta a mão o Arnold fez um filme maneiríssimo na década de acho que foi 90 passado em Marte e esse ventilador tinha uma função vital no filme e foi quase um personagem a parte eu tenho eu não vou dizer certeza eu tenho quase certeza que esse ventilador que a gente está vendo nessa imagem tem a exata mesma função que tinha no filme que é manter o oxigênio fluindo para os trabalhadores e cidadãos marcianos se é que existe algum eu não sei se nós temos de verdade uma sociedade marciana com hospitais residências ou se é apenas uma estação de trabalho tipo estações científicas da Antártica estações militares e científicas da Antártica e que pessoas passam 6 meses trabalhando lá o NPC próximo da tela está com traje espacial estão reparando né os demais estão sem traje nenhum e estão respirando sem ajuda de qualquer equipamento extra logo tem oxigênio dentro desses estabelecimentos aí detalhe curioso debaixo do ventilador tem um contador digital com o número 11 e está escrito dias sem acidentes ou seja tem 11 dias que não tem acidente não é muito teve um acidente recente minuto 10 e 19 finalmente a imagem de um trabalhador minerando e eu gosto da ideia de ser mineração a laser faz sentido total isso aliás o efeito sonoro da mineração é bem mecânico é bem old school design de som bom demais uma dúvida que eu tenho em relação a mineração no Starfield deve ser a mesma de muitos de vocês como é que vai funcionar isso? vai ser grinding pesado como no Man's Sky? vamos vender minérios para ganhar dinheiro? e vai ter uma economia pesada baseada nisso? vamos minerar pontualmente para fins de reparo da nave? pesquisas de equipamentos e habilidades e upgrades? a capacidade de carga terá limite baixo, médio ou alto para minérios extraídos? nós vamos minerar mais em quests ou vamos minerar mais livremente? é abundante a quantidade de minérios nos planetas que poderão ser extraídos ou o jogo vai querer que nós tenhamos nossa atenção mais focada a outras atividades fazendo com que extração de minérios seja algo de segunda importância? eu fiz essas seis perguntas para vocês porque provavelmente vocês já devem ter se perguntado pelo menos uma ou duas dessas coisas por que eu levantei essas questões? lembram da abertura da análise? quando o jogador está andando por um planeta e ele descobre uma mina abandonada ocupada por bandidos? eram punks do espaço se lembram disso? segundos antes do jogador chegar na mina abandonada ele para para extrair alguns minérios de uma pedra? foi pouca coisa lembra que ele extrai uns minérios ali? bem pouquinho? então, não sei honestamente ele minerou tão pouquinho foi uma coisa tão rápida eu fico na dúvida eu gostaria muito muito que a mecânica de mineração fosse uma mecânica de fato presente em Starfield e que ela fosse muito mais criativa e divertida do que uma obrigação obrigação minuto 10 e 21 corta para o robô fazendo reparos eu gosto de saber que os robôs vão ter um papel ativo no jogo não apenas serão companions é bom saber que os robôs vão ter mais funções seria interessante usar os NPCs robôs porque vejam lembram em Fallout? os nossos companheiros, os nossos companions eles não tinham tanta função assim com exceção de um ou outro que tinha uma participação mais ativa na história o restante era mais para atacar ou para curar a gente ou para ajudar a carregar coisas então eu espero que no Starfield seja diferente isso aí ainda mais por robôs poderem oferecer muita coisa um robô pode servir de tradutor um robô pode servir de mecânico um robô pode servir ele pode fazer muita coisa minuto 10 e 24 11 horas sem acidente esteja vigilante fique vivo é pior do que eu pensava não são 11 dias são 11 horas sabem o que isso indica certo? o trabalho é puta perigoso em Marte não me refiro necessariamente a monstros ou piratas ou algo sobrenatural mas ao perigo do trabalho em si 10 minutos e 33 e lá estamos nós indo para Freestar Collective finalmente nos levaram aos adversários da United Colonies o outro lado da guerra longeva no Settled System a Freestar Collective eu falei dela nas análises de meses atrás vocês podem dar uma procurada só um detalhe rapidinho aqui câmera na altura do solo deixando parte da vegetação cobrindo a imagem e vemos um robô de cores diferentes dos outros trabalhando com uma construção ao fundo e bem mais lá no final desfocada uma cadeia montanhosa esse tipo de decisão na direção é para estabelecer as cenas de abertura a introdução a um novo local e costumeiramente usados em apresentações misteriosas com um suspense vocês repararam na trilha sonora? a trilha desse jogo está me surpreendendo positivamente tá pessoal está me surpreendendo bastante positivamente 10 minutos e 35 isso me parece vou novamente chutar aqui uma estação de energia barra comunicação uma das duas pode ser um sistema de defesa também um radar em cadeia o solo é arenoso a flora parece mais rara que Nova Atlantis aliás bem mais rara e me lembra mais um lugar desértico que qualquer outra coisa minuto 10 e 37 sabe o que eu estou sentindo? um feeling de foras da lei cowboys a galera que não se submeteu às regras resumidamente o oposto completo da ordem lei tradições e hierarquia da United Colonies chão de lama imundo se nota necessidade básica em infraestrutura mas talvez seja proposital talvez a parte da liberdade máxima como os libertários defendem digamos assim à direita da tela pode ser um saloon aquele famoso bar do Velho Oeste filmes de Velho Oeste pode ser um hotel pode ser um restaurante de forasteiros pode ser até mesmo uma espécie de cinema improvisado o meu palpite é um saloon seria perfeito para quem está chegando aqui pela primeira vez e convenhamos quem não ama um saloon em Red Dead Redemption ou jogos do tipo dos feelings iniciais vendo essa cena Red Dead Redemption e Fallout 4 por motivos diferentes é isso que eu estou sentindo esquerda da tela vamos analisar as placas lá no alto Espaço Porto embaixo CQE Plaza eu acho pelo menos um pouco mais embaixo Midtown Midtown acho que traduzindo livremente seria centro da cidade talvez e por último o núcleo a minha dedução é que o núcleo tem a ver com a construção que mantém a cidade a energia a água opiniões diferentes da minha por favor deixem aí o que vocês acham que é esse tal de o núcleo centro da tela ao fundo olhem a besta de ferro e aço erguida feia morta e definitivamente o local onde a pessoa no controle se é que existe alguém no controle deve estar provavelmente onde recrutam novos membros para a guilda também provavelmente onde as missões são dadas voltando à esquerda da tela mais uma vez vá um pouco depois das placas um pouco depois das placas que eu li para vocês vejam outra placa dessa vez grande e cinza general store ou loja geral tipo 1,99 ou tem de tudo repararam que são mais barracas que de fato construções temos construções claro mas temos as barracas os trailers muito improviso e funciona nessa distopia preocupação zero com beleza com arquitetura com infraestrutura fio elétrico cortando espaço para lá e para cá notaram? é sujo é feio é zoneado é amontoado mas é funcional é nosso é isso aí sem lei mandando em nós aqui ou não o que vocês acham? eu acho que é isso pelo menos é o que está me passando impossível não pensar no ver oeste o personagem está usando a porra de um chapéu de cowboy o coldre está aparecendo só falta o famoso cartaz de procurado e um bebedouro de cavalo o resto é velho oeste purinho minuto 10 e 39 vamos dar aquela olhada geral na cidade Aquila capital da Freestar Collective do sistema Cheyenne ou Cheyenne parece um pouco menos pior agora não? sabe outra coisa que me fez pensar? por que me deu um certo feeling de Mandalorian a primeira temporada? estranho isso será que sou só eu? olhando para esses prédios percebendo as ruelas os becos as escadarias a iluminação os detalhes brancos nas fachadas sujas dos prédios a ferrugem a tinta cedendo ao tempo e as chuvas não sei por que mas eu pensei em Mandalorian vai entender minuto 10 e 41 especiarias em sacos ruas cobertas de todos com panos grades típicas em filmes de mercados indianos chineses e até em imagens que vemos bastante em filmes de Hollywood retratando o Japão uma versão mais sóbria do Kaburki em Night City no Cyberpunk 2077 uma coisa legal é que as ruas aqui são diferentes da lama e sujeira vistas anteriormente aqui temos pequenos tijolos uma organização e limpeza relativas faz sentido visto que é uma rua de comércio de alimentos a gente tem pimenta e outras coisas penduradas ali mais ao fundo especiarias corta para o que parece ser um pub ou um saloon anterior logo no centro da imagem no alto o crânio do que possivelmente é um predador perigoso da região debaixo dele duas armas é isso? o famoso bartender presente em toda a boa história com um pub central na trama e curiosamente um personagem que parece estar perdido no local errado com um jaleco branco de cientista ou talvez médico as luzes vermelhas típicas contrastando com o restante do ambiente que é a famosa luz incandescente amarelada alaranjada olhem bem os assentos é muito cara de assento de bar está ali para você sentar e beber não é restaurante dane-se tanto o conforto a bebida vai te anestesiar se a cadeira não for lá muito boa você vai se acostumar tem um nome esse tipo de cadeira eu esqueci agora típico banco de bar a narradora chama o lugar de Stone Rude Inn ou algo próximo disso então é meio que um saloon mesmo um pub acho que é um lugar onde você pode alugar um quarto e passar umas noites se quiser igual um Red Dead Redemption não estou dizendo que vamos fazer isso aqui no Starfield eu digo que o local tipicamente oferece esse tipo de serviço ao cliente olha que legal a cumbuca com pãozinho e molho ali no canto inferior esquerdo da tela falamos desse lanche mais cedo lembra? mais acima no centro da tela em frente a testa da personagem em destaque aqui na imagem dá pra ver porta xícaras copos de bar é tudo rústico e funcional eu curti pode ser mais aconchegante que uma cidade mais civilizada por assim dizer como Nova Atlantis pra algumas pessoas tem aspectos de Aquila que eu prefiro em relação a Nova Atlantis e vice-versa isso aí vai depender eu acho que vocês que estão assistindo a análise devem estar pensando a mesma coisa tem alguns aspectos de Nova Atlantis que são mais legais outros em Aquila é mais legal enfim vai de cada um minuto 10 e 47 corta pra um animal empalhado chutaria outro predador eu acho uma pena quem faz isso com os animais é triste na parede se você reparou o símbolo da Freestar Galactic o pássaro e a estrela mais acima a inscrição a rocha não é a rocha é a rocha imagem seguinte uma prisão ao que parece e a delegada do local xerife tomara que chamem de xerife eu prefiro xerife do que delegado o narrador diz em seguida um ranger sempre se apoia em sua intuição para fazer o que é melhor para o povo um ranger sempre se apoia em sua intuição para fazer o que é melhor para o povo amigos se temos rangers temos um lugar interessantíssimo deem uma pesquisada na função ranger nos Estados Unidos é uma parada muito maneira eles são um braço da lei do xerife não chegam a ser colhedores de dívidas é assim que se chama? ou caçadores de recompensa são seguranças bouncers na verdade é mais do que isso é um braço estendido da lei mesmo tipo policiais mas com mais liberdade e ocupações diferenciadas acredito que essa NPC feminina pelo menos parece seja uma ranger corta para o narrador e atrás dele a placa Free Star Rangers lembram dos vanguardistas? acho que é a mesma coisa aqui só que da Free Star Galactic puta que pariu curti mais os rangers que os vanguardistas mas ainda está cedo para dizer minuto 10 e 52 corta para a cena clássica que só confirma tudo o que eu disse em relação ao Velho Oeste o duelo famoso duelo de pistoleiros só que aqui um deles é um ranger então seria um fora da lei versus um ranger será que é isso mesmo? acho que está na cara quem é o ranger na imagem certo? visual mais sóbrio mais limpo sem barba a lua minguante ou talvez seja a silhueta de outro planeta e o pôr do sol determinando o clima de suspense e tensão uma nave indo embora a cidade de Aquila lá no fundo do horizonte pintada e misturada com a paisagem a cadeia montanhosa terminando de cobrir o desértico planeta e o silvo do vento como quem conta 3 2 1 quero fazer uma pequena correção aqui eu acho que eu mencionei na análise anterior ou em algum momento que a textura do jogo estava meio ruim na verdade ela está um assombro ela está muito boa o vídeo que eu estava usando como referência para a análise que estava numa qualidade mais baixa eu estou usando um vídeo agora de qualidade mais alta e estou vendo que a textura está muito boa se esse jogo for assim ao longo de toda a gameplay toda a campanha está prometendo demais muitos momentos cinematográficos até agora pelo menos essa câmera na altura da cintura num duelo dando completa ênfase ao coldre e a arma com o adversário fora de foco lá do outro lado isso é muito velho oeste isso é velho oeste injetado na veia é bom demais o traje roupa de ranger está excelente casaco pesado de pano grosso típico da época com detalhes bem autorais estilão Bethesda a pistola de cano longo o cinto com detalhes que não te deixam esquecer que apesar do feeling de old west é sim um sci-fi na essência obviamente a construção fora de foco no limite direito da tela é outro lembrete claríssimo os botões prateados nas dobras do pesado sobretudo eu não vejo a hora de viver as missões secundárias do jogo torcendo demais para um roteiro nada preguiçoso e recheado de muita criatividade se mantiverem o nível de The Witcher 3 e Cyberpunk Red Dead Redemption e GTA já vai estar ótimo então por que eu não cito outros jogos da própria Bethesda da Bethesda eu só joguei Skyrim que eu não terminei e o Fallout 4 que eu terminei eu acho que eu joguei uns 60% do Skyrim talvez 50% não sei direito o Fallout 4 apesar de ser um jogo mega divertido em termos de história e quest foi muito mas muito muito básico bem ordinário nada nada especial não tenho muita referência com a Bethesda nesse sentido esse será meu terceiro jogo de desenvolvedora para ser bem honesto com vocês e os outros Elder Scrolls eu nunca joguei eu não joguei Elder Scrolls 4 nem o 3 nem o 2 nem o 1 enfim o que eu vou frisar e bater na tecla aqui e chamar bastante atenção é para o trabalho de direção do jogo está muito cinema isso aqui está cinematográfico está bom demais demais eu realmente estou ansioso agora que eles mostraram cutscenes cinematográficas animações maneiríssimas e momentos não necessariamente de cutscenes longas porém com foco grande em te trazer o sentimento bom da contação de história nível sétima arte eu só espero que eles sigam os passos da CD Projekt Red no The Witcher 3 em especial Cyberpunk não teve isso para mim um dos maiores erros do jogo cutscenes e belas animações foi uma escolha estética? foi mas eu acho que foi um erro aproveitando a cena do duelo a gente está vendo o Ranger mirando a sua pistola eu sei que o VATS é uma mecânica exclusiva do Fallout e eu sei que o olho da morte é uma parada da Rockstar no Red Dead Redemption mas eu adoraria se tivéssemos algo mais ou menos nessa área único e original da Bethesda neste jogo sério mesmo pessoal vou dar uma parada aqui porque ficou bem grande já tem bastante coisa tem bastante coisa que foi analisada hoje e eu ainda tenho muito vídeo para editar de outras partes ainda que eu vou falar dessa análise que vai ficar gigante já sabe o ritual todinho todo mundo que é youtuber fala isso em tudo que é vídeo que vocês já ouviram deixa o like ou dislike tanto faz mas é importante deixar algum tipo de feedback se você gostou inscreva-se se achou o vídeo interessante útil inscreva-se eu faço esse tipo de vídeo análise eu sempre faço de maneira super aprofundada eu tenho uma análise de Cyberpunk aqui que foi bastante elogiada a galera gostou muito tem uma de The Witcher 3 também tenho vários jogos que eu fiz análise e eu também faço análise de trailers de jogos que estão para ser lançados o pessoal que já acompanha o canal sabe do que eu estou falando mas é isso povo abraço para vocês beijunda e até o próximo vídeo a galaxy is theirs they are wrong it belongs to the Crimson